E aí rapaziada, beleza mano? Hoje eu resolvi trazer um vídeo bem interessante de Tag Team Resolvi separar algumas skins aqui do Color 2, sabe? Não é skin, é Color que muda somente a cor das roupas dos personagens do Tag Team, mano Então, o primeiro aqui que eu vou estar selecionando é o Magno Verdito, que eu acho bem da hora a skin dele Na verdade, Color 2 aí dele, que eu acho bem top, porque é preta, tá ligado? Eu acho bem legal essa parada aí E vou estar colocando uma skin feiona aqui, que eu acho Vou colocar a skin do 17, que eu acho muito feia Que é aquela de lama, né? Parece que passaram lama nele, tá ligado? Tá colocando nesse mapa Bora lá, mano Eu curto muito essa skin aqui, como eu já disse pra vocês, não tem muito o que falar dela É uma skin preta, tá ligado? Combina muito com o Vegito Demais, cara Acho muito da hora essa skin aqui nele Essa cor de roupa Bem, o foco do vídeo, rapaziada, é mostrar algumas skins aí que eu separei pra vocês, tá ligado? Não tem muito o que dizer, cara Eu tava pensando, tipo assim, em trazer, é... A mostrar nas skins quebradas dos personagens Ou então roupa rasgada, algo do tipo, mas não tem como trazer porque, tipo assim, é muito mais interessante Trazer as colors, sabe? Muito mais interessante, cara Que roupa, mano? É a mesma cor do Tenkaist 3, então... Meio que não... Vale muita pena, cara, na minha humilde opinião Bem, agora vamos estar aqui selecionando outra color que eu acho muito foda, mano Bem, rapaziada, o próximo personagem, mano, é esse Gohan aqui, vou estar colocando aí transformado Na color 2, que eu acho bem interessante também Vamos estar tirando esse 17 aqui e colocar a Android 18 Ah, só pra informar, rapaziada, eu não acho essa skin aqui da 18 feia, tá? Eu acabei de colocar, não acho feia não, mano Apenas coloquei, vou estar apenas colocando aí Esse personagem pra mim estar falando um pouco sobre as escolas E enfrentando eles aí, mano CPU Essa skin do Gohan, cara O que eu acho dela, tipo assim, é como se fosse aqueles personagens do... Modo história do Dragon Ball FighterZ, sabe? Tipo assim, clone, mano Não é como se fosse um clone, tá ligado? Apenas isso Também não tem muito o que dizer sobre essa skin aqui dele Na verdade, color Até tô me confundindo aqui, mano Porque é muito acostumado de... Eu sou muito acostumado de dizer skin Mas é color É como se fosse um Gohan Black, tá ligado? Na minha opinião Então, um Gohan Evil, mano Parece demais Mas não acho muito legal essa skin Tipo assim, não muda muita coisa Não deixa muito legal o Gohan Muda muita pouca coisa Somente deixa... Ele com essa roupa preta E alguns detalhes vermelhos Como vocês já estão vendo aí Tipo essa faixa que ele tem É... Essas meias aí, né Se dizer, não sei se é meia E essas paradas na mão dele Que eu não me lembro muito bem o nome, mano Essa skin aqui Não curto muito, cara Eu coloquei ela apenas pra... Tipo assim, não tem muito nada A dizer sobre ela Porque eu já disse pra vocês aí Ela parece muito, mano Parece muito um Gohan Evil É como se fosse ele do mal Na sua versão do mal aí Eu acho que ele destransformado Fica muito mais legal Não testei ainda Não testei essa parada Aí, beleza Vencemos aqui a 18 Bora pra próxima color Agora, o próximo personagem É o Vedito Na sua color 2 Eu acho muito foda Uma das minhas color favoritas Aqui nesse jogo Por quanto que ele me lembra bastante O Vedito do... Dragon Ball Super Heroes Pra algumas pessoas pode... Significar sem sentido, né Mas... Me lembra bastante, mano O Vedito do... Dragon Ball Heroes Não sei porquê, cara Mas me lembra bastante Essa color aqui é bravíssima Versus o Super Bull É como se fosse também um... Um Vedito do mal, tá ligado? Um Vedito Evil, cara Black aí Seria bem da hora Se tivesse uma versão do... Vedito Black, mano Sei lá, tipo assim Sombri Não sei se no Dragon Ball Heroes Tem isso lá no anime Não faço ideia se tem Mas esse Vedito aqui Também me lembra bastante Também A skin preta do... Dragon Ball FighterZ Que tem lá no jogo, né Quando o cara muda de color Também a cor lá Me lembra bastante Vou deixar um... Vou deixar um print Da... Da color aí do Vedito Pra vocês aí na tela Pra vocês... Tá vendo... É... Observando aí Do que eu tô falando, mano Nossa Tomei aqui Olha a CPU Não tem nem mais HP Brincadeira Tentar eliminar no... Especial Mentira Que eu passei direto Foi mal aí, rapaziada Tipo assim Não tem muito o que dizer, mano Sobre as colors, sabe Porque... Eu já disse aí pra vocês É apenas A mostrar as colors dos personagens E eu acho que eu perdi Nossa Perdi, velho Infelizmente Bora pro próximo personagem aí Que vocês já viram como é A color do Vedito Bem, o próximo personagem, cara É o Dr. Geralt E eu acho lindona Essa skin que eu vou estar Colocando aqui dele Tipo assim É muito melhor do que a primeira skin Porque a primeira skin dele Skin não Colou Para... Parar de se confundir Cain, Kinex Parar Tipo assim A primeira color dele Não tem muito o que dizer Sobre ela Porque ela é muito feia, cara Parece que ela foi É... Melada na lama Nessa roupa dele Porque é muito feia Nojenta demais Igual a do 17 Vocês podem achar bonita Mas... Na minha humilde opinião, cara Vou até colocar o 17 aqui de novo Pra eu estar demonstrando aí pra vocês Essa skin é muito linda, cara Pra mim é Olha a diferença da skin do 17, mano Feia onda, mano Devia ter colocado aquela Que tem caixa de três ali Tipo com casaco, sabe Seria bem mais interessante, mano Na minha opinião Nossa, calma o 17 Relaxa Comprou o jogo? Não Nossa CPU também Não vou quebrar meu controle Por conta desses botões aí Vou tá Vou sugar Ah não, infelizmente Agora que eu acabei de lembrar Triste Infelizmente não dá pra sugar a vida dele Por conta que ele é um androide Claro Mas mesmo assim eu vou tentar É, não dá, mano Muito pai isso aí Ah, pelo menos dei dano E eu sei que eu vou ganhar essa daqui Essa skin aqui dele Eu gosto demais, mano Do Dr. Garrett Isso aí é louco É bem diferenciado Nossa Se desse pra sugar o Ki Era pra eu ter colocado o personagem Pra sugar a vida dele Seria muito mais fácil Aí GG Venci Bora pra próxima Colô Aí de algum personagem Que eu não lembro Infelizmente Agora, rapaziada O próximo personagem É o Android 16 Outra colô Que me lembra Muito, mano Demais mesmo A colô lá do Fighter Z No Tenka's 3 também tem Essa colô aqui É, realmente é cinza, né Do meu ponto de vista Isso aí é cinza É um cinza misturado com preto Sei lá Não tenho muita ideia É, eu coloquei o Tricks também Preto ali, cara Cinza Sei lá É como se... É uma mistura de preto Com cinza Sabe Pois é Bora agora Tem que tá ganhando O Tricks aqui Beleza Infelizmente Ele não carrega o Tricks Como eu tava falando Essas skin me lembra muito Aquela colô do Fight Todas as skin Que eu vou tá falando Rapaziada Tô citando aqui Vou tá Mostrando pra vocês aí Vou tá colocando um print Na tela aí Do... Na verdade No vídeo aí pra vocês Eu acho que o print Já vai de F Tô vencendo rapidão Calmou, calmou O Tricks Não Ah, velho Eu quero finalizar ele Com especial Vou tentar carregar Meu Ki Meu Ki não Minha energia E Vencer dele Aí, eu acho que eu ganhei Beleza GG, mano O Tricks vai de base agora Foi E F Bem, agora Eu acho que é a última Colô Talvez, mano Não, na verdade ainda tem mais duas Colô Bora lá Mostrando aqui pra vocês Bem, rapaziada O próximo personagem aqui Que eu vou tá mostrando na segunda Colô dele É o... Simplesmente o da Burá, cara Eu acho essa skin aqui Muito foda Na verdade Eu curto bastante Mas tem pessoas aí Que não curtem essa Colô dele Mas eu gosto muito, mano Gosto muito mesmo Tem até no próprio Tenkaist 3 Vou tá mostrando ela aqui Pra vocês Sim, mano É essa skin aí, cara É preta com verde Acho foda E lembra também muito o Gohan Lá Saiamento Eu sei que algumas pessoas Podem achar nada a ver Mas É bem da hora E me lembra muito, mano A minha humilde opinião, cara E se você não gosta Infelizmente não posso fazer nada Porque eu curto bastante Essa skin aqui E eu tenho que parar de falar skin Porque Não é skin, cara É simplesmente uma colô A cor de roupa que muda Eu acho bem interessante, rapaziada Então eu resolvi trazer pra vocês Aqui no canal Essa Mostrando as melhores colô Pra vocês aí De tag team Já que ninguém Nunca fez um vídeo Nesse estilo Na verdade Nunca vi ninguém fazendo Esse estilo de vídeo, cara Então Decidi fazer Porque tag team é roda Na minha Sincera opinião aí Nossa, mano Infelizmente eu vou tomar isso aí Na verdade ele vai defender Será que ele vai de F? E eu jogo bem de Daburá Mentira Tô zoando É, eu acho que ele vai de F sim Não, mentira, mano Sobrou muita pouca vida pro Piccolo Não curto muito essa skin do Piccolo Não Não me humilde opinião, cara Venci GG Agora O último personagem aí Que não vai mudar muita coisa Mas eu acho foda Bora lá Bem, o último personagem aqui da lista É o Cell Que eu acho que eu acho que ele é muito melhor Nesse verde claro Eu acho O Siano, mano Não faço ideia de que seja esse skin dele Mas eu gosto bastante E por isso eu vou estar jogando com ele agora Na última partida aí Bora lá Tá demonstrando essa colô aqui pra vocês Rapidão Olha isso, mano É muito linda Tá ligado Tipo assim Muda somente a cor Muda, cara Mas eu acho linda demais, mano Muito foda Eu não sei se essa colô tem no FighterZ Eu acho que tem Se não me engano eu já joguei com ela Na verdade o FighterZ é cheio de colô Então Com certeza tem lá, mano Eu não me lembro de nada de FighterZ Infelizmente Faz bastante tempo que eu não jogo Aí Comba aqui com o Cell Coisa linda Pra mim De todas as colôs que eu coloquei aí no vídeo Selecendo aí pra vocês aí, né Pra tá mostrando Pra mim a melhor é a do Cell, cara Na moral Não muda nada? Não Porque é colô, né Apenas isso A cor Do personagem Ou então a cor das roupas Algo do tipo Mas a única coisa que eu A única skin, assim Na verdade Tipo assim A única color Que eu acho foda de todas, mano Aqui da lista que eu já mostrei pra vocês É essa daqui do Cell, cara Eu sei que não muda nada Apenas A cor dele Mas Eu prefiro essa Na moral Ela tá acompanhando mais com o Cell aqui Eu posso estar jogando mais do que falando? Posso, mas Não tem muito o que dizer Porque o vídeo é de color Como eu já disse Prontei pelo, então Agora a CPU vai tomar Super Kamehameha Menor Beleza Bem, rapazada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Achei apenas interessante A mostrar As colo Aí do Dragon Ball Tag Team Então Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aproveita pra deixar o like E até o próximo vídeo Falou E aí E aí E aí